Olá pessoal, aqui é a Cimeia da Academia de Negócios Digitais e hoje eu quero mostrar para vocês sobre a criação de mockups. O que são mockups? Mockups são representações de produtos, como se fossem protótipos. Elas são usadas com várias finalidades. Quando a pessoa que trabalha com design, por exemplo, eu que trabalhei muito tempo com web design, nós usávamos mockups para representar a forma que um site ia aparecer em um computador, numa tela de computador, a forma que ele ia aparecer num dispositivo, como um celular, por exemplo. Então, nós usávamos mockups para isso. Mas no caso aqui da Academia de Negócios Digitais, como nós estamos falando de negócio digital, de produto digital, mockup para nós, vamos pensar aqui que mockup mockup para nós é e-books, é produtos digitais, e-books, CDs, DVDs, são o tipo de mockup que a gente vai trabalhar aqui. Você ter uma mockup para representar visualmente o seu produto, você vai trazer, vai agregar qualidade, você vai ter uma mockup profissional, o seu produto vai parecer profissional, você vai parecer um profissional sério. Sem dúvida, o design eleva muito a percepção de valor do nosso produto. Por isso, a criação de mockups para infoprodutos são importantíssimos, já que os nossos produtos não são físicos e nós não temos como tirar fotos, então é bom a gente criar outra forma da representação visual, porque o visual é a primeira chave de atração, de atenção do prospecto, num anúncio, numa promoção do seu produto. Você vai atrair visualmente. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar aqui uns exemplos que eu tenho de umas mockups que eu criei recentemente de alguns e-books, tá? Esse aqui é um dos e-books aqui da Academia Nerd, do Guia Negócio Online para Iniciantes. Veja que aqui nós temos uma representação visual de um produto que é online, de um produto que é totalmente digital, é só um e-book em PDF, mas é importante que você faça a representação visual para você agregar valor a ele, tá? Quando a pessoa vê, aquilo se torna algo real na mente dela, tá? Aquilo passa a existir de fato. Aqui eu tenho outro e-book que eu criei recentemente, para outro nicho que eu trabalho, tá? Essa aqui é uma mockup que eu comprei, depois eu vou mostrar para vocês onde vocês encontram essas mockups para baixar e fazer a edição do seu e-book, você vai ver que é bem fácil, tá? Aqui tem outra representação dele sozinho, só o e-book em capa dura, tá vendo? Tem vários formatos de mockup para e-book, tem broxura, tem capa dura, tem revistas, tem CDs, DVDs, Blu-ray, caixinha assim de Blu-ray, de DVD, é bem legal. Aqui outra representação do mesmo e-book, e aqui outra representação também, que eu comprei essa mockup também em outro site, aí ficou bem legal essa mockup aqui. Vou mostrar para vocês o site que eu uso para baixar mockups gratuitas, tá? Esse site é o psdecovers.com. Aqui você vai encontrar várias mockups gratuitas no formato de Action para Photoshop. Não se assuste se você não entender do Photoshop, porque ele é bem... Essa parte de você usar essa Action aqui é bem simples, tá? E tudo que você precisa fazer é desenhar a sua capa, e ele vai fazer todo o trabalho de montagem da capa para você. Eu já vou mostrar isso na prática, ok? Aqui, como você pode ver, ele vai ter vários livros, aqui ele tem vários tipos de objetos para você fazer mockup, para você representar o seu produto naquele objeto, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês basicamente livros e CDs, mas ele tem, por exemplo, aqui ele tem computadores da Apple, você, que nem no caso, eu fiz a representação no começo, de designers para representar como um website vai aparecer no computador. Essas mockups de tela de computador são incríveis, deixa o visual, o trabalho com visual incrível, faz o cliente enxergar como que aquilo vai estar no computador, faz ele enxergar no futuro, lá na frente. Então, ao invés de ele olhar só uma JPEG com a imagem, se você colocar a representação e trazer aquilo, fazer ele imaginar que aquilo é real, então você vai ganhar o cliente nessa hora. Aqui também tem outros produtos, bolsas, sacolas e vários tipos de coisas, servem para o pessoal que trabalha com arte gráfica, fazer uma representação de um trabalho, numa sacola, em objetos da vida real, mais para trabalhos gráficos. E para nós, no nosso caso, vamos precisar de livros, brochura também, se você fizer um livro, um e-book, é importante que você seja fiel ao conteúdo do seu livro, do seu e-book. Se você faz um e-book com poucas páginas, então é bom que você use uma brochura, um visual mais fino, assim como tem os e-books hardcover, que são capa dura, que são grossos. Então, só faça uma representação visual de um e-book grosso se você criou um e-book grosso, tá? Não vai fazer lá um e-book de 15 páginas e fazer uma hardcover que tem aparência de 200 páginas, né? Então, seja fiel ao seu produto o máximo possível, tá? Box também é bem interessante para produtos digitais, que nem aqui, a box você já imagina que dentro dela venham vários CDs e DVDs e revistas e folders, enfim. Vem um conjunto de materiais, um conjunto de produtos dentro dela, né? Aqui, compact disc, que são os DVDs, aqui a capa de DVD, Blu-ray, tá? Que são as cases, também tem o disco, também, do DVD, tá? Que é legal para você fazer uma representação completa. Então, se você tem um produto, por exemplo, que é um curso online, que possui vários módulos, que possui vídeos, possui arquivos para baixar, Então, é interessante que você crie toda uma mock-up toda implementada com CDs, DVDs, livros finos e livros grossos, que são, que é a representação, na verdade, de tudo que você tem dentro do seu curso, né? Que são vídeos e tudo mais. Então, seria uma representação completa, tá? Aqui ele tem várias outras coisas, tem roupas, no caso, camisetas, você quer representar uma camiseta, sua marca, enfim. Cartões, envelopes, tem canecas, também. Essas aqui são copos de plástico, daqueles de café, você quer representar. E tem as mugs, também, que são aquelas canecas, que aqui a gente chama de caneca mesmo, né? Então, são bem interessantes para você fazer uma representação, caso você precise, né? Mas, no caso aqui nosso mesmo, eu só fiz mais isso para mostrar para vocês. Esse tubo aqui também já é uma representação de um produto mais físico, né? Mas a minha intenção aqui mesmo é mostrar para vocês o uso aplicado ao nosso modelo de negócio, que é de infoproduto, que a gente vai precisar de livros e CDs, basicamente. De box também, brochura também, ok? Vamos dar uma olhadinha nos livros lá, nas mock-ups dos livros. Aqui, como você pode ver, é uma mock-up aberta, é um livro aberto. Então, você vai abrir isso aqui no Photoshop, você vai editar essas páginas e ele vai produzir isso aqui para você sozinho, tá? Aqui você vai encontrar vários e vários modelos super legais, tá? Para você baixar, isso aqui é tudo de graça, pessoal, sério. É tudo de graça, aqui no site PSD Covers é tudo de graça. Você vai achar para comprar também, mas é só em casos muito específicos que você vai poder comprar, porque tem de tudo aqui nesse site. Eu dificilmente preciso comprar, só quando eu quero um kit mais completo mesmo, né? Quando não é só um e-book. Então, aqui tem mock-ups para objetos separados, né? Únicos, não tem mock-ups que vem com vários livros, várias coisas, são objetos únicos. Então, se você quiser um que já venha livro, CD, DVD, tudo na mesma mock-up, você vai precisar procurar um pouco mais e comprar, que isso vai ser difícil de encontrar de graça, tá? Então, eu entrei aqui no objeto para fazer download e você vem aqui em download action, tá? Quando você entra, ele já mostra aqui alguns exemplos da aplicação, tá? De como fica a aplicação dele, ok? Então, você vem em download action, ele vai pedir para você compartilhar, mas, enfim, é legal você compartilhar para ajudar o site, né? Afinal, ele está dando tudo isso de graça para a gente, né? E ele já vai te apresentar o download. Você vai fazer o download, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu já baixei, ok? Deixa eu achar aqui onde foi que eu salvei. Aqui eu achei, salvei aqui. Uma mock-up de livro, tá? Você vai baixar ele no formato RAR mesmo, tá? No formato ZIP, aliás, eu acho que é ZIP. Enfim. Você não precisa nem extrair os arquivos daqui, tá? Se você simplesmente abrir aqui o RAR, Você simplesmente abrir o RAR e abrir o seu Photoshop, tá? E jogar esse arquivo aqui, aqui é cover16, deixa eu ver, eu já tenho várias instaladas aqui. Eu já tenho a 16 instalada aqui. É só você jogar esse arquivo para aqui, ó. Jogou no Photoshop, ele vai aparecer aqui na sua lista de ações. Essa janelinha de ações, eu não lembro se ela vem, se ela vem por padrão do Photoshop, Mas se ela não vira, é só você vir aqui em janela, ações, tá? Ela já vai abrir aqui para você. Para quem sabe trabalhar com essas ações, sabe? É incrível o potencial delas para você realizar trabalhos em batch. Você deixa o computador lá, formatando a imagem do jeito que você quer. E sai tomar um cafezinho. É incrível o poder das ações, das actions no Photoshop, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funciona essas actions do site PSD Covers, tá? Que é um formato de mock-up que você vai encontrar na internet. Existem duas formas de mock-up que você vai encontrar, tá? A primeira é essa action aqui, se você for procurar na internet por action, tá? Photoshop, você vai encontrar muita coisa legal, action que faz efeito em imagem, enfim. Não vou entrar muito no mérito da técnica do Photoshop, tá? Que o objetivo aqui é mostrar como que você faz uma cover e ponto final. Então é só você seguir o que eu estou fazendo aqui, ok? Então vamos lá, eu escolhi aqui uma mock-up para a gente fazer a capa do nosso e-book E eu vou dar o play no passo 1, tá ok? Então você abre aqui a sua abações e escolhe a action que você quer, tá? E vem aqui e dá um play, ok? Se ele der algum aviso assim, você só clica em continuar, ok? Ok, continuar, tá? Isso não necessariamente vai significar um erro, em alguns casos sim, mas enfim, você vai ver no projeto final. Se for algum erro, você vai ver. É só ir dando ok e esperar que ele faça a criação das nossas camadas. Como você pode ver aqui, ele está trabalhando sozinho, tá? Ele está criando lá as camadas para você fazer a sua capa, tá ok? Então aqui está o que ele nos deu no primeiro passo, tá? Isso aqui, ele vai explicar, em cada uma disso aqui, é uma explicação do que significa, tá ok? Ele vai explicar o que significa cada uma dessas coisinhas aqui. Mas, basicamente, você já consegue enxergar o que é o que. Aqui é a capa, aqui é a parte de dentro. E aqui são as beiradinhas que eles aparecem, geralmente, eu só coloco uma cor que tem a relação com o livro, tá? Aqui, você pode deletar esses textos aqui, se você quiser, tá? Você pode ir deletando esses textos aqui, se você não for usar, né? Geralmente, a gente não usa, então, deletar. Esse último aqui, eu costumo utilizar para assinar, tá ok? Para colocar ali a marca da sua empresa, tá? Eu não vou entrar aqui nos méritos técnicos do Photoshop, em como escrever um texto no Photoshop, tá? Em como colocar cor, como fazer isso, fazer aquilo, não. O meu objetivo aqui é mostrar o funcionamento da sua... De como fazer a capa, tá ok? Se você quer saber como escrever um texto, se você quer saber fazer coisas no Photoshop, o YouTube está cheio de vídeos sobre isso, tá? Se eu for entrar no mérito disso aqui, eu não saio daqui hoje, tá? Essa gravação não termina hoje, tá ok? Então, eu vou simplesmente fazendo e falando como que funciona. Se você tiver problemas técnicos no desenho dentro do Photoshop, eu sugiro que você busque vídeos, tutoriais que tem aos montes lá no YouTube, tá ok? Então, qual que vai ser... Agora, eu vou escolher a cor da minha capa. Que cor que vai ser a minha capa, tá? Vou escolher uma cor que eu costumo usar bastante, que é a cor azul, tá? Eu gosto da cor azul e ela é excelente para fazer capa de livro, fica muito chamativo e, ao mesmo tempo, discreto. Vou colocar um azul aqui. E essas beiradinhas aqui, se elas estão aqui, é porque provavelmente vão aparecer, tá ok? Aqui está no tom mais escuro, eu vou seguir o padrão, tá? De tonalidade, então, o que eu vou fazer? Vou colocar as cores aqui um pouco diferente da cor de capa, tá ok? Vou colocar um pouquinho mais forte. Lá em cima, eu vou colocar a mesma cor, tá? Vou copiar a cor aqui e colocar a cor aqui em cima. Tá ok? E aqui, eu vou colocar uma cor bem mais escura, que é o que sugere ali na edição, né? Vou escolher o tom aqui e colocar mais escuro, ok? Assim está bom. Ok. Agora, na nossa capa, o que nós podemos fazer? Existem várias coisas que você pode fazer. Você pode fazer uma capa só escrita, tá? Mas o mais interessante é com imagem, sem dúvida. Você pode procurar imagens no Google, enfim, tem vários lugares que você pode achar imagens. Sempre, uma capa de um livro é sempre mais interessante quando tem pessoas, tá? Então, tenta criar um desenho bem interessante, tá ok? Eu vou colocar aqui o título do e-book, por exemplo. Marketing digital. Vamos colocar marketing. Digital, por exemplo, tá? Colocar na cor branca, para manter um padrão legal. Marketing digital. Deixa eu mudar essa fonte aqui, para uma fonte que eu tenho usado bastante, que é a Oswald. Você consegue escrever bastante coisa e ainda usar uma fonte maior do que o normal com ela, né? Marketing digital. Na prática. Tá? Digamos que esse seja o nome do meu livro. Ok? Vamos colocar uma imagem aqui. Eu já encontrei ali no Google uma imagem. Mais ou menos, tá? Copiar. Se eu venho aqui, copiar a imagem, eu consigo jogar dentro do Photoshop. Ok? Vejo que aqui eu estou na camada. Tá ok? Eu não estou lá na camada de cima perdida. Eu estou aqui. Eu sempre deixo aqui para selecionar automaticamente a camada. Assim, eu trabalho só clicando em cima da camada. Tá ok? Aqui eu vou colar a nossa imagem. Vou aumentar ela. Deixar ela aqui da largura do nosso... Ah, ficou certinho o tamanho dela. A proporção ficou excelente. Nem sempre vai ficar, tá? Então, você vai ajeitando isso aí. Vai recortando a imagem do tamanho que for preciso. Ok? Você pode também... Outra coisa que você pode fazer. Se a imagem ficar estourada aqui, por exemplo. Ela está aparecendo lá e não é bom que apareça. Você pode aplicar ela ao background. Que é o quê? Você vem aqui na junção das duas layers, das duas camadas. Aperta o Alt. Ele vai aparecer essa flechinha. E você clica. O que vai fazer? Ele vai aplicar no fundo. Aqui desapareceu por quê? Porque eu estou usando a cor como efeito de sobreposição. Se eu tirar o efeito de sobreposição, ele vai aparecer. Ok? Então, eu não costumo usar muito efeito de sobreposição por causa disso. Mas o que você pode fazer? Você vem aqui e clicar com o direito. Você pode rasterizar a camada. E ele vai aplicar a cor do efeito de sobreposição na layer, fazendo com que ela não sobreponha a camada. Ok? Não é muito complexo, né? Ótimo. Então, aqui se fosse uma... Pode ver que ela já não estoura, já não aparece mais lá. Ela vai aparecer só quando ela estiver sobre essa layer aqui. Ok? Vou fazer mais um detalhezinho aqui só para enfeitar. Você faz, tá? Você pode viajar bastante aqui no Photoshop, tá? Aproveite para exercer a sua criatividade. Ok? Vou colocar aqui uma layer. Pode ver que ela já ficou aplicada a camada de baixo. Ok? Vou colocar ela num tom de azul. Vou escolher para ela um tom de azul mais forte. Deixa eu escolher aqui um parecido, mas um pouco mais forte para ficar mais interessante. Mais vivo também, né? Para deixar mais vivo, vou colocar esse aqui aqui. Ou você pode colocar grande também, enfim. Tá? Acho que ele não combinou muito bem essa cor. Vamos tentar usar mais no tom mesmo. Só mais escuro. Aí, acho que ficou melhor agora. Tá? Então, você vai usar a cor que você quiser. Vai fazer a formatação que você quiser, tá? Aqui vai dar sua criatividade. Pronto. O nosso design. Você acha que o seu design está pronto? Está lindo, maravilhoso. Volta aqui nas ações. E vamos executar o passo 2. Clica no passo 2. Aqui é bom você salvar esse arquivo, tá? Porque sempre que você quiser fazer alguma mudança na sua capa, é nesse arquivo que você vai fazer. Você sempre vai abrir esse arquivo, fazer a mudança que você quer fazer e executar o passo 2, que o passo 2 vai criar outro arquivo para nós, tá ok? Vamos esperar ver o que o passo 2 vai fazer para nós. Enquanto você cruza os braços e toma um cafezinho, olha só que maravilha. Aqui, se ele der algum aviso, você vai dar ok e manda ele continuar, ok? Ele está quase terminando e terminou o nosso e-book. Aqui ele ficou meio estranho porque eu fiz a capa branca e ele não aparece os lados do livro, tá? Nesse caso, se a capa fosse totalmente de cor, seria mais legal, tá? Mas o que eu posso fazer também? Eu posso mudar a cor de fundo, o background da minha imagem, certo? Vou colocar aqui um background cinza, preto, tá? E ele vai aparecer melhor o meu livro, tá ok? Olha aqui, tá? Esse aqui é a mocap que eu acabei de criar, tá ok? Então, esse design aqui é interessante que você salve sem o fundo para você poder usar, salve isso aqui como PNG no tamanho natural que ele está aqui para você poder usar e aplicar sempre que você quiser. Esse arquivo aqui, que é o nosso arquivo de design, você salve, tá? Para sempre que você precisar alterar, você faz a alteração, vem aqui, executa o passo 2 e ele te traz a sua mocap completa conforme a sua alteração, tá ok? Para você salvar e continuar o seu projeto. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, eu acho que foi, talvez possa ter sido meio confusa para quem não entende de Photoshop, porque eu não entrei no mérito da técnica do Photoshop, né? E não era esse o objetivo da aula. Mas se você tiver alguma dúvida de como fazer alguma coisa no Photoshop, tenho certeza que você vai achar lá no YouTube vários vídeos, porque o objetivo dessa aula é a criação da mocap através da Action mesmo, ok? Agora, o segundo formato, lembra que eu falei que existem dois formatos de mocap, duas formas de você, de que você vai encontrar no mercado de mocaps. Mocaps em formato de Action, que são essas do Pass The Cover, são todas Action do Photoshop, que eu acho que é o mais correto, porque você cria do zero, enfim. Mas esses dias eu fiz uma compra de umas mocaps e elas vieram no formato, em um formato diferente, que também é muito usado no mercado. Deixa eu procurar aqui. Aqui estão as mocaps que eu comprei essa semana, que é exatamente essa mocap aqui, tá? Com vários livros aqui atrás. Eu comprei essas mocaps lá no site da Envato, na Graphic River, tá? Graphic River, isso mesmo. Lá você vai encontrar várias mocaps diferentes, assim, que têm uma certa composição, sabe? Eu não achei muita grande coisa lá, mas eu achei uns três lá que deu para eu comprar, tá? Então, aqui nesse formato, você vai receber já um arquivo em PSD, não é esse formato Action que você vai instalar no Photoshop. É um arquivo PSD que você vai abrir no Photoshop, tá? Então, você abre ele aqui e ele vai estar aqui já formado na mocap para você ver. Como que você vai alterar? Ah, essa aqui é bem mais fácil. Essa vocês vão gostar. Essa é bem mais fácil, tá? Eu devia até ter ensinado antes da outra aula. Ela simplesmente vai te dar aqui essa mocap e você vai simplesmente fazer o seu design dentro de uma camada que está escrito aqui, ó. Your design here, tá? O seu desenho aqui. Então, você vem aqui. Isso aqui é uma camada de um objeto inteligente, ou seja, dentro dele, você pode alterar tudo que tem dentro dele, tá? Ele é um objeto à parte. Então, se você der dois cliques, tá? Dá ok, ok. Você vai abrir o objeto inteligente. Aqui, você simplesmente está trabalhando dentro dessa camada. Tudo que você colocar aqui vai ser revertido para aqui, vai ser aplicado em tudo que está aqui, ok? Eu posso até alterar aqui essa capa, colocar a cor aqui que eu quiser, tá? Por exemplo, vou colocar aqui, vou fazer rapidinho aqui para vocês verem uma cor. Deixa eu aplicar aqui uma cor. corzinha aqui, tá? Aqui minha capa está azul. Salvei, o momento que eu salvo, ele vai trazer para cá. Pode ver que tudo que eu fiz na capa está aqui. Já no caso do nosso, da outra forma lá de mocap, você consegue fazer a aplicação do seu texto aqui do lado, tá vendo? Você consegue colocar um texto, você consegue personalizar todo o livro. Pode ver aqui, ó. Aqui dentro, por exemplo, que é a parte que geralmente tem o resumo lá do livro, o autor sobre o autor. Tem até isso nesse livro que você pode personalizar. Mas nesse formato de mocap, você fica engessado somente esse objeto, tá ok? Então, nesse caso aqui, você vai desenhar o seu livro inteiro, tá ok? Da mesma forma, enfim, que você fez no outro, tá? Aqui eu estou fazendo com uma cor aleatória, tá certo? Só para demonstrar para vocês. Não levem a sério, tá ok? Tá? Então, aqui você vai fazer o desenho que você quiser, aplicar o que você quiser, a imagem que você quiser. Ok? Isso aqui parece mais um livro de receita, né? Enfim, tudo que você fizer aqui e você salvar, vai parar lá na mocap, tá ok? Você tem que tomar cuidado para você não salvar isso aqui agora, desse jeito que você vai perder. Bom, perder você não vai, porque o objeto vai estar sempre lá para edição, tá? Mas é interessante que você salve isso aqui como, né? Salve um arquivo particular do projeto particular, para você sempre ter ele para editar, tá? Se você salvar isso aqui da forma que eu abri agora a minha mocap original, eu vou perder a minha mocap original e sempre que eu for editando outro projeto em cima, eu vou perdendo o projeto antigo, certo? Aqui tem outros modelos de mocap desse kit que eu comprei, que funcionam da mesma forma, tá? Você vem aqui, cadê o nosso objeto inteligente? Aqui no caso são dois objetos inteligentes, você pode ver esse que tem máscara aqui, que é o objeto inteligente com máscara, é o nosso objeto inteligente. Deixa eu colocar uma camada aqui. Colocar uma cor aqui só para demonstrar para você a aplicação desse daqui, tá vendo aqui? Ele já fez a aplicação no nosso, é o mesmo objeto, na verdade, é o mesmo objeto. É porque é o mesmo livro, né? Enfim, esse aqui também eu já usei essa aplicação aqui, não estou encontrando, essa daqui. Essa aqui foi essa aplicação desse mocap que eu fiz, ok? Aqui tem outros dois exemplos de mocap que vieram no pacote que eu comprei, tá? Esse daqui também é interessante e esse outro também é interessante que aparece aqui. Nesse caso são três diferentes, tá? Porque é um livro e a parte de dentro do livro, tá? Então aqui provavelmente, deixa eu só fazer um teste, ele não vai jogar nas três porque a parte de dentro não é igual à capa, tá certo? Então aqui você vai editar a parte de dentro do seu livro conforme for o texto do seu livro, tá? Então você vai lá e tira um print de uma página, por exemplo, do seu e-book e cola aqui com o conteúdo para visualização, tá? Então não tem muito segredo, essa mocap que é mais fácil de editar, mas ela é mais limitada, tá? Eu aconselho você a usar os PSD Covers, as Actions do site PSD Covers são bem mais profissionais e dão um resultado mais profissional, mas essas daqui também servem como quebra galhos sem dúvida, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que eu não tenha enrolado muito aí alguns assuntos, eu procurei não entrar na parte técnica do Photoshop, que isso aqui não é uma aula de Photoshop, é uma aula de criação de mocap. Se você tem dúvidas de Photoshop, como que você vai criar esse design aqui, escrever, enfim, você vai lá no YouTube, procura lá, tutorialzinho básico lá, que você vai aprender muita coisa que é muito fácil, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se você tem alguma, se você conhece algum site que disponibiliza modelos de mocap também, compartilha aqui nos comentários com a gente que vai ser muito útil para o pessoal, ok? e algumas fontes para download de mocaps, tá? Então é isso aí, um abraço e até mais!